Nosso pensamento do dia. A vida, a vida é feita de etapas e o seu curso é imprevisível. O grande segredo consiste em aproveitá-la como quem conduz um barco no oceano. Há tempos de calmaria. E nesses momentos, precisamos decidir quando arrear as velas e avançar aos remos, exaurindo forças para encontrar o curso, o curso de nossas vidas. Há tempos de tempestade. E nestes, precisamos de determinação e olhos no horizonte em busca de um porto seguro que nos ponha a salvo, para que então, ao retomar sonhos e expectativas, possamos resgatar a alegria de ter vencido e a felicidade de poder usufruir tantas outras experiências que estiver por vir. Há tempos de bonança. E no curso destes, sorria, faça amigos, brinque e acima de tudo, ame e seja feliz. Pois nem sempre poderemos prever calmarias ou tempestades.